A Supercopa esse ano contra o São Paulo Mineirão. Você tava lá? Puta, perdemos. Mentira que você tava lá. Tava com dois amigos são paulinos. Aí. Nós saímos daqui de carro. O cara também não ajuda, é um zicador, cara. Fui eu e dois amigos são paulinos, nós dividimos as despesas. Vocês foram de busão? Não, nós fomos de carro. Fomos de carro, pra BH. BH aqui do lado, 500 quilômetros. Aí cheguei lá, fiquei lá na mancha, os caras lá na independência. Cara, nós demos show no estádio, só dava nós, cara. Aí eu liguei de vídeo. O procededor de São Paulo fala que é mentira. Liguei de vídeo pro meu amigo, falei assim pro meu amigo, assim, ó. Cadê vocês, cara? Vocês não cantam, velho? Olha aqui, ó. Vocês estão aqui? Só tem a mancha? Só tem nós? Eu tô ouvindo vocês? Eu, mas é impressionante. A mancha verde é impressionante, cara. É até de arrepiar. Os caras são foda. Você acha que a mancha verde é essencial pro Palmeiras? Ah, é, né? Não tem como abrir. A Leila é um dos erros que eu achei. É, você ama a Leila e ela não gosta da mancha. É verdade, ela gosta. Quer dizer, não gosta mais. Já gostou. Já gostou no passado. É, porque ela patrocinava o carnaval dos caras, né? Aí cortou o carna e ficou meio... Mas eu acho que não tem que brigar, porque os caras, cara... O ingresso do Palmeiras é caro. Eu vou falar pra você assim, a pessoa de baixa renda não consegue ir. Pra quem não paga o avante é bem caro. É caro, cara. É 250... É o ingresso mais barato em torno de, acho que, 200 pau. É, não, é um evento. Não, é caro. Uma pessoa poupa merense, humilde, não consegue ir, entendeu? Então, os caras da mancha, que... O cara, tudo bem, ele é sócio, mas é no mínimo um jogo ali e eu não faço ideia. Quanto que o cara da mancha paga pra ir no jogo? Eu não tenho ideia. Mas, assim, não é barato. E os caras estão em todos os jogos. Então, acho que num mês os caras devem gastar mil reais só de ingresso, cara. Ah, acho que mais. Ou mais. Então, Fábio, como que eu não valorizo uns caras desse, porra? Então, acho que aí a presidente errou. Eu acho assim, os caras investem no time, o cara paga o sócio, o cara vai no estádio, ele come lá dentro, ele... Pô, o cara investe no... Fazer aqueles mosaicos que custam dinheiro. Ah, caralho, é caro, cara. Muito caro. Eu tava com eles lá no jogo contra o Botafogo e tava na sede da mancha e os caras falando, você sabe quanto custa cada bandeirinha dessa que você vai colocar? Um real. Sabe quanto nós fizemos? Quarenta mil. Caralho. Calcula um... Quarenta mil reais em bandeira. Quarenta mil reais em bandeira. É, a gente já interessou a gente da mancha, eles falam que o custo que eles têm é muito alto. Preparar mosaico, essas coisas. Pra deixar bonito, pô. Quem financia é a própria torcida. Exato. É com vida, camisa. Aí você vai brigar com os caras, meu. Ela brigou. Ah, esvazia o estádio pra você ver se o time ganha o jogo. Não ganha. Então, você ama a Leila, mas na queda de braço, Leila e Mancha, você é time Mancha. Eu acho que ela errou, sim. Eu acho que a gente tem que valorizar os caras que estão ali todo dia. A gente tá longe. Nós estamos em Ribeirão Preto. Não é todo jogo que a gente consegue ir. Sim. A gente paga... Eu pago lá 49,90. É pouco do tanto que os caras pagam. Entendeu? Os caras... Assim, você pensa, cara. Pô, a nossa vida é o Palmeiras, mas dos caras ali é diferenciado. Eles respiram o Palmeiras, né? Eles respiram o Palmeiras. E é essa a realidade que você vê no estádio. Aquilo é um amor fora do comum. E eu falo isso até pra minha esposa. Ela falou, cara, um dia eu fui no jogo, acho que era Palmeiras e Corinthians. Eu deixei ela naquele... É no shopping Bourbon. Bourbon, ao lado, ao lado. Ela, assim, me deu pânico. Eu nunca vi tanto verde na minha vida. Eu falei assim, bem-vindo ao nosso mundo. O mundo dos verdes. Ela falou, não, mas eu fiquei em pânico. Eu só tinha verde. Falei, não, isso aqui, você não tem noção do que é lá dentro. O amor, a intensidade, o cara vai. O cara... No jogo contra o Botafogo, a hora que saiu o gol do Gomes, a pessoa chorava do meu lado, cara. Porque até anular, ele se barra uma bosta. Ele tira a emoção do jogo. O jogo contra o Flamengo, quando a gente fez 2x0, que foi pros pênaltis, eu odeio o Flamengo. Eu falei, pô, cara, que jogo. Você tem motivos pra odiar o Flamengo. 2x0. Tinha um menino com o copo de cerveja, ele me abraçou, voou a cerveja de todo mundo. Ninguém ligou pra cerveja do cara. Porque aquilo era mágico. 2x0 no Flamengo, naquele timaço do Flamengo. Ninguém esperava, né? Aí passa 10 minutos, o cara anula. Eu perdi o tesão do jogo. A hora que ele anulou, eu sentei, baixei a cabeça, olhei pro lado e falei assim, não precisa disso. O time do Flamengo tem condição de ganhar da gente. Não precisa roubar. Aquilo lá foi garfado, pô. Aí contra o Botafogo, mesma coisa. Foi roubado os dois, né? Aquele gol do Gomes, pô, como, para? Tudo bom mesmo. Tinha que ter tomado dois gols em casa. Começa por aí. Sim. Mas, poderia ter ido pro pênalti. A gente ia perder no pênalti, porque a gente é ruim nos pênaltis. A gente já sabe que não ia adiantar nada. Nós já sabíamos. Mas, pelo menos, ia ser honesto. Dá uma emoção a mais pra gente. Os dois jogos não ia perder nos pênaltis, mas, pelo menos, ia ser honesto. Iludir o torcedor. Ia ser honesto. Perdemos mesmo. Mas, até onde nós pudemos ir, nós foi. E, olha,90 적. E, na época.